Hoje eu recebo aqui no Espaço Aberto Leandro Lima, que é enfermeiro e técnico da Gerência de Atenção Psicossocial de Maceió e a Dijelba Bertoldo, que é diretora administrativa da Unidade Básica de Saúde Antônio de Pádua, lá no Jardim Petrópolis. Eles estão aqui para a gente falar hoje e debater sobre um tema importantíssimo que afeta toda a sociedade. Não sai daí, é logo depois do intervalo. Música Você é livre para comer o que quiser? Quem escolhe o seu tempero? Os seus sabores? Você dá às suas refeições o tempo que elas merecem? Selecionar produtos com ingredientes que você reconheça no rótulo. Desembalar menos e descascar mais. Tudo isso pode ser uma escolha na hora de comer. Dos ingredientes até o momento de compartilhar e saborear o que acaba de sair do forno. Cozinhar e conhecer melhor os alimentos pode ser uma atividade divertida e libertadora. E pra você? O que é comer livre? Faça parte do movimento Comer Livre. Uma iniciativa do IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Música De volta com o Espaço Aberto. E hoje a gente está aqui para debater um tema super importante para a sociedade no geral. A gente está no Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Mas a gente também vai tratar de outras doenças psicoemocionais aqui, que são muito importantes. Eu tenho aqui em mãos alguns dados que são assustadores. Mais de 700 mil suicídios são registrados no mundo. Somado aos episódios subnotificados, esse número cresce para mais de um milhão de casos. Esses dados são da OMS. Quando a gente traz aqui para o Brasil, o número é de quase 14 mil suicídios por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas por dia tiram a própria vida. Um número realmente assustador. Esses dados referentes aqui do Brasil são da Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu já começo, Leandro, falando com você quais são as ações ofertadas, promovidas pelo município, pela Prefeitura de Maceió, referentes a esse tema. Então, durante todo o ano, a gente tem serviços voltados para a atenção psicossocial do município, dos nossos cidadãos de Maceió. E falando de serviços especializados, nós temos os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, que eles estão distribuídos pelo município. Assim como as unidades de saúde, principalmente as unidades de referência, que contam com serviço ambulatorial, contando com psiquiatra e psicólogos, para fazer esse atendimento a essa demanda específica. E qual é a diferença desse tratamento ofertado nas unidades de saúde e nos CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial? Então, nas unidades de referência, a gente vai ter atendimento ambulatorial. Então, atendimento focado com o profissional, seja psicólogo ou psiquiatra, voltado para essa terapêutica medicamentosa e psicológica. Enquanto nos CAPS, a gente vai encontrar alguns casos mais complexos, vamos dizer assim. Aqueles que precisam de um acompanhamento mais de perto, e eles vão frequentar o serviço com mais frequência. Eles não vão passar apenas por uma consulta e retornar meses depois. Eles vão ter um acompanhamento semanal, e para isso existem alguns critérios que eles precisam ter para poder ter esse acompanhamento no CAPS. Apesar de que o serviço é porta aberta, ele vai atender a demanda espontânea, mas ele vai fazer uma avaliação inicial para encontrar, verificar, na verdade, se aquele usuário tem um perfil para atendimento em CAPS, ou se ele vai ser encaminhado para o atendimento ambulatorial. E, Dijelba, qual é a demanda que existe hoje nas unidades de saúde? As pessoas realmente estão procurando atendimento? Sim, bastante. E na pandemia dobrou. Tanto com as aulas remotas, deixaram as crianças e adolescentes muito ansiosas, e alguns entes queridos que perderam. Então, a procura mais que dobrou nesse período. Até hoje ainda procura bastante. Não temos filas, porque com a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Saúde da Gente, recebemos agora mais três psicólogos para dar esse suporte à unidade. Então, tem vaga, quem precisar procure, e estamos de portas abertas. E, Dijelba, quais são os problemas psicoemocionais, né, que a gente pode falar assim, nos pacientes mais recorrentes que aparecem nas unidades de saúde? Depressão, automutilação, bastante. Hoje mesmo, uma psicóloga, uma das me procurou para conversar sobre isso, e em parceria com um psiquiatra, para a gente ver o encaminhamento, como é que ia ser. Entendi. Mas os profissionais também são super capacitados, né? Acho importante a gente ressaltar isso. Sim, bastante. Tanto atende criança e adolescente quanto adulto. E, Leandro, é muito importante também a gente falar da oferta gratuita, né, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Exato. Então, os nossos serviços, eles são serviços voltados para o atendimento da população de Maceió. São serviços públicos, então, são serviços especializados e de atendimento gratuito para a população. É preciso que a população esteja ciente que ela tem essa cobertura, ela tem essa assistência disponível para ela, principalmente no momento de sofrimento intenso, que é o sofrimento psicoemocional, né, relacionado à ideação suicida e à tentativa de suicídio. Agora, Dijelba, por que tantos casos de depressão, né? Os números são altos. Você falou da pandemia, né, claro, que agravou isso. Mas eu acho que as redes sociais também têm aí algum impacto, né? Sim, com certeza. De repente, uma alta carga de trabalho, né? O que é que explica isso? É como você disse, as redes sociais, às vezes, passam coisas erradas, né, e muitos adolescentes, o que a gente está identificando, segue o errado e acaba entrando em depressão, né? Os pais, às vezes, não sabem o que fazer, procuram a unidade, a gente passa toda a orientação, acolhe aquele paciente, né? E muitas vezes os pais nem sabem que eles estão se automutilando, entendeu? Então, além de tratar o paciente, a gente também trata a família. Porque, para poder orientá-lo como é que vai ser a conduta dentro de casa também. E quais são os primeiros sinais da depressão? É ficar muito tempo deitado, não querer comer, não querer tomar banho, não querer falar com ninguém, se isolar mesmo. Agora, o tratamento, o diagnóstico e o tratamento corretos fazem toda a diferença, né? Com certeza. Para que essa doença não seja agravada. Com certeza, e com o profissional. E, Leandro, é muito importante esse debate, não só no Setembro Amarelo, mas acho que a gente precisa reforçar aqui que é um debate necessário a ser feito durante todo o ano, né, gente? Sim. Com certeza. Inclusive porque o suicídio, ele não é um fenômeno isolado, né? Ele é um fenômeno que acontece, ele a gente, assim como os demais transtornos mentais, ele é multifatorial, então ele envolve experiências vividas pela pessoa que afetam a vida dela de alguma forma, a convivência familiar, as questões relacionadas à própria predisposição ao adoecimento, e a gente sabe que o suicídio, ele está em quase 100% dos casos relacionado a um transtorno mental, né? Então, a pessoa que está vivenciando uma ideação suicida, ela está lidando constantemente com o sentimento de ambivalência, que é isso, que é quando ela está pensando em morrer, mas ela também tem vontade de viver. Então, ela começa a viver esse sofrimento com relação a essas ideias, ela tem dificuldade com relação, relacionado ao impulso, né? Então, muitas vezes o suicídio, ele acaba acontecendo diante de um impulso emocional, e é importante a gente estar ciente sobre todos esses fatores que envolvem o comportamento, que às vezes a família pode passar despercebido, mas a partir dos primeiros sinais, quando se identifica uma fala diferente que a gente pode observar, a gente acionar aquele sinal de alerta e procurar ajuda. Eu acho também a gente, acho importante a gente também falar aqui que existe um preconceito rodeando, né? Aí essas doenças. Muita gente fala que é um assunto bobo, que é para chamar atenção, que é falta de fé. E não é isso. Que é frescura. E não é isso, né, Dijelba? De jeito nenhum. Isso é sério, tá? Tem que realmente procurar ajuda, e a gente está aqui de portas abertas para receber a demanda. Inclusive, ressaltar que é importante procurar ajuda profissional. Porque às vezes a gente acaba desabafando com um amigo, com um parente, e acha que aquilo é suficiente, mas não é. A gente precisa realmente procurar um médico capacitado para isso, né? É isso. É importante contar, sim, com o apoio familiar e de amigos, que a gente chama da rede de apoio, né? Mas entender também que não é suficiente, não é tudo, né? É necessário, é importante e é fundamental o acompanhamento profissional para dar os encaminhamentos corretos, justamente pelo que você falou. Não é uma situação relacionada à questão espiritual, ou uma questão de falta de vontade de reagir para a vida, mas sim um adoecimento. Assim como qualquer outro processo de adoecimento, como hipertensão, uma diabetes, né? Ela precisa de acompanhamento, precisa de um profissional do lado para dar esse suporte. E, Dijelba, são doenças que têm cura? A gente pode dizer que têm cura ou que têm tratamento? De alguns casos, têm cura, sim. Chegando em tempo hábil, tendo acompanhamento tanto psicológico ou psiquiátrico, têm, sim. Quais são as doenças que têm cura? Depressão, têm cura. Quando é em estado mais grave, quando é encaminhado para o CAPES, aí eles vão ter um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Então, realmente, a cura é muito demorada. É importante a gente também entender que os transtornos mentais, eles podem sim ser revertidos, mas alguns vão ser necessários um acompanhamento para o resto da vida, né? Como eu falei, uma hipertensão, uma diabetes, a pessoa é acompanhada ao longo da vida por um profissional para garantir a saúde dela dentro dos padrões esperados, vamos dizer assim. E dentro de uma depressão, uma ansiedade generalizada, é importante a gente entender que é possível reduzir os sintomas, é possível a pessoa passar boa parte da vida com menos situações de crise, vamos dizer assim, mas é importante que essa pessoa acompanhe o profissional atenda às indicações do profissional e ela entender que, de acordo com a necessidade, ela pode precisar de um acompanhamento a longo prazo. Djalba, como que é o dia a dia, lá nas unidades de saúde, no setor referente a esse tema específico? Então, por exemplo, se chega um paciente com depressão, com crise do pânico ou com ansiedade, como é que é o dia a dia? Lá na unidade Antônio de Pádua, a marcação é local, a primeira vez que o paciente chega lá, ele já faz a primeira avaliação com o próprio psicólogo, ele é agendado para a próxima consulta, o profissional pontuar que ele está precisando também de um acompanhamento psiquiátrico, aí sim serão acompanhados pelos dois profissionais. E fazemos ações, abrimos ontem, lá na unidade, o setembro amarelo, foi muito bom, junto com a parceria com o CAPS, SAD e Feitosa, localizado na Santa Amélia, e foi muito gratificante, muita gente participou. O paciente que chega na unidade de saúde em busca desse tratamento, precisa fazer o quê? Qual a documentação necessária? Cartão do SUS, RG e comprovando de residência, apenas isso. Então, não tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa. É fácil, é rápido, tem acesso gratuito. Isso. Leandro, eu acho muito importante a gente também ressaltar que a pessoa não está sozinha para lidar com esses problemas, né, de gelba também. Existe uma rede de apoio, existe uma rede de apoio gratuita ofertada pelo município, né? Então, não tem desculpa, de fato. Pode estar realmente atrás do tratamento, né? Tem isso. Justamente. Existem profissionais à disposição, cada situação ela é única, então a gente precisa entender, sim, que apesar da pessoa ela estar vivenciando o sofrimento, o sofrimento dela é único e ela precisa de ajuda. Então, temos profissionais dispostos para atender, para abraçar essas situações e buscar a garantia de um encaminhamento o mais próximo à necessidade que ela tenha. E aí a gente poder, quem sabe, reverter essas situações, que é nosso maior objetivo, reduzir esse índice que é tão aumentado em todo o mundo, na verdade, né? A gente sabe que no mundo inteiro a gente está tendo uma redução dos casos de suicídio, porém nas Américas a gente está vendo no último ano teve um aumento, né? E a cada uma pessoa que morre, uma pessoa que comete suicídio, ela tem êxito na tentativa de suicídio dela, outras 135 pessoas são afetadas, são pessoas familiares, amigos, pessoas conhecidas, e que podem desencandear o que a gente chama de um efeito dominó, outras pessoas realizarem tentativas. E existe a possibilidade de, de repente, o profissional de unidade de saúde ou do CAPES ir em busca dessa pessoa em casa, se souber de algum caso ali de doença psicoemocional? A gente faz busca ativa, sim. Com certeza, tanto na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, quanto nos CAPES. E, gente, eu acho importante também a gente falar aqui que esses serviços não são ofertados apenas para a população, para a sociedade, né? Mas para o próprio servidor do município, por exemplo. Sim, para o profissional também. Existe isso? Sim, teve muito adoecimento também com os profissionais, principalmente na área de saúde, não é? E a gente tem um serviço na Secretaria Municipal de Saúde para servidores. Justamente. Inclusive, motivado também no período da pandemia, nós fizemos o teleatendimento voltado para os servidores, voltado a essa questão do sofrimento psicoemocional e que a gente tem mantido na Secretaria essas ações constantes durante todo o ano. E quando essa pessoa se nega a seguir o tratamento, como que é o processo? Então, para ela ser atendida é preciso que ela compreenda a necessidade. A gente não tem como ofertar uma ajuda se a pessoa não compreende essa ajuda. A gente tenta garantir, sim. A gente oferta o acesso, a gente entra em contato com a família, mostra essa necessidade e a gente busca conscientizar ao máximo essas pessoas de que elas precisam desse acompanhamento. Então, a gente sempre deixa lá aquele sinalzinho de alerta, tenta manter o contato constante se há uma resistência, até o momento que essa pessoa aceita ser acolhida pelo serviço. E no dia a dia de vocês, como é que vocês percebem o posicionamento, o comportamento de familiares em lidar com essa situação? Você falou agora há pouco que quando uma pessoa acaba cometendo suicídio ou tentando se suicidar, outras pessoas são afetadas, né? Isso. Depende muito. Como eu falei, cada caso ele é único, né? Cada estrutura de vida familiar, de amigos, ela é única. Então, de forma generalizada, podemos dizer que ainda, como você disse, há preconceito, né? Com relação ao suicídio. Então, tem pessoas que, quando ouvem alguma pessoa expressando uma vontade de morrer de alguma forma, então tira essa fala por menos, né? Acham que não é verdade ou que quer chamar a atenção. Outros já ficam mais preocupados. Então, depende muito de cada realidade. E, infelizmente, quando acontece a situação, é generalizada aquela sensação de impotência, né? Dos familiares com relação, e até de culpa, principalmente pai, mãe, tendem a se culpabilizar muito diante da perda de alguém muito próximo, do filho, de algum ente querido. Em algumas leituras que eu fiz, referentes a esse tema, eu vi uma frase que me impactou bastante, que é quem tenta cometer o suicídio, na verdade, não quer morrer, quer acabar com o sofrimento. Isso. E isso é muito real, né? É verdade. Eu conversando com uma das psicólogas essa semana, e ela frisou para mim que os adolescentes, quando se mutila, eles não sentem dor. Eles não sentem. Ele faz o corte, mas não sente. Ele disse para ela que é para diminuir a dor que ele está sentindo. E ela perguntou, mas por que você, se não sente dor? Ele disse, não sei, só sei que eu faço, mas não sinto nenhum tipo de dor. Algumas referências, elas trazem que é uma busca por materializar a dor que está internalizada, né? Pode acontecer essas situações. As pessoas que estão em sofrimento, com ideação suicida, automutilação, elas, geralmente, elas associam o pensamento de que aquele sofrimento não tem fim, de que aquele sofrimento é impossível de ser superado, e que aquilo só pode ser superado através da morte. Então, são pensamentos que acabam se tornando constantes, se não há um acompanhamento, o mais rápido possível, eles tendem a cronificar e podem levar ao caso da tentativa do suicídio, né? É, propriamente dita. Agora, Dijelba, você citou alguns exemplos, você citou a mutilação, né? E eu queria te perguntar alguns exemplos desse ato. Quais são as partes do corpo que é utilizado para se machucar? Geralmente são os braços. Geralmente são os braços. Eles usam até casaco para não mostrar a família, escondem da família, mas geralmente são os braços. E esse preconceito que a gente falou aqui, não é só por parte de terceiros, né? De outras pessoas, até a própria pessoa sente vergonha, né? Isso. Por ter feito isso. Isso mesmo. Isso. Com relação ao medo de mostrar uma fraqueza de forma física para outras pessoas que podem não entender. E isso acaba sendo, na verdade, um estímulo para que essa pessoa não procure o tratamento e continue naquela situação. Isso. A gente sabe que quando, principalmente nas situações de urgência, em que há uma tentativa mais intensa e precisa, por exemplo, de um pronto atendimento, após a primeira tentativa, poucas pessoas acabam chegando, de fato, a um acompanhamento contínuo, né? Então, quando uma pessoa tenta uma vez, as chances de tentar em outras se tornam maiores e a cada tentativa nova a gente sabe que essa pessoa tem mais chance de obter o êxito, né? Então, é importante a gente observar, como a Djalba falou. Se a pessoa chega na unidade, está um dia quente, de sol forte, e a pessoa chega de mangas compridas, já fica atento, pede para alguém que está ali na recepção, orienta a equipe que está na recepção a já informar aos demais profissionais, olha, talvez aquela pessoa precise de um acolhimento diferenciado, uma escuta ativa, então, para a gente identificar se realmente aquele risco está presente ali. Pensando agora nas crianças ou nos adolescentes, nos pré-adolescentes, os sintomas são os mesmos, são parecidos do que na fase adulta? Porque a gente percebe que o adulto tende a se isolar, né? Mas ele pode ficar trancado no quarto, na cama. Como que esse processo é na criança? Porque a gente sabe que criança é bem imperativa, né? Não para quieta. Como é que isso se desenvolve na criança? Na criança, o comportamento muda, né? Ela já não quer mais, não tem mais atenção àquilo. Às vezes, o pai briga, chama atenção, ele não quer saber, ele fica mais quieto, né? Não tem concentração no estudo, então, isso já é um sinal de alerta. Bom, eu queria que vocês dessem o serviço agora para a população. Pode começar por você, Djalba. Como é que faz lá na unidade de saúde para ter acesso a esses tratamentos? O que é que é preciso e o que é ofertado por lá? Nós, na unidade Antônio de Pado, a gente oferta psiquiatria e psicólogos, né? Na unidade, a gente contém na equipe cinco psicólogos. Dos quatro, são da saúde da gente, junto com parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E contamos com quatro psiquiatras que atendem criança, adolescente e adultos. E, Leandro, nos CAPES, como que é feito esse atendimento? São os casos mais graves, é isso? São aqueles casos que precisam de um acompanhamento mais aproximado, vamos dizer assim, né? E aí, a equipe, ela faz esse, como eu falei, ela faz esse acolhimento inicial, ela verifica se aquele caso tem uma necessidade de acompanhamento em CAPES ou se esse usuário pode ser encaminhado a nível ambulatorial. E lá no CAPES, a gente conta com a equipe multiprofissional, tá? Então, temos enfermeiros, médicos, psiquiatras, clínicos, temos assistente social, temos educador físico, artesãos, fonoaudiologia. No CAPES Infanto e Juvenil, temos pedagogo também. Então, é uma equipe bastante completa para, justamente, ofertar diversas formas de propostas de projeto terapêutico para essas pessoas. E, gente, caso o paciente necessite de medicação, como é que faz? O psiquiatra prescreve essa medicação dentro da unidade mesmo, na farmácia, é dispensada essa medicação. Ah, que bom, então, né? Realmente não tem desculpa. Não. É só procurar atendimento? Isso. Está tudo sendo ofertado, diagnóstico, tratamento, medicação. Então, não tem desculpa. Não. Obrigada, Dijelba. Obrigada, Leandro. Prazer ter vocês aqui para debater um assunto tão importante, fundamental, necessário para a gente debater na sociedade. A gente reforça que pessoas que sofrem com doenças psicoemocionais não estão sozinhas. Existe rede de apoio. Existe rede de apoio gratuito, ofertado pelo município. A gente também reforça a necessidade do olhar sensível, da família, de amigos, para lidar com essa pessoa, fazer realmente um acolhimento verdadeiro e ter paciência. O Espaço Aberto de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, sempre debatendo temas importantíssimos para a sociedade. Até lá. Tchau, tchau.